Começou nesta terça a obra de pavimentação da Rua Teixeira Soares, no bairro Jardim Santa Mônica. Esta é a primeira via das três que serão asfaltadas na região. Além desta rua, que será asfaltada em toda a sua extensão, receberão obras de pavimentação as ruas Glória e Francisco de Assis. A via já recebeu as calçadas, preparação com drenagem de galerias, base e meio fio. Após a aplicação do asfalto, vem a sinalização de trânsito com pintura e placas. As obras fazem parte do programa de pavimentação que a prefeitura executa em diferentes regiões da cidade, melhorando a infraestrutura e a qualidade de vida. Os moradores já veem a mudança. É bem melhor, né? Aí é outra coisa. Valoriza mais a propriedade, menos pó, né? Até menos barulho. Porque do jeito que estava aí, os carros passavam, era um barulhão que deu os livros. Agora aí vai melhorar muito. Obrigado. 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 Obrigado.